Aqui na Leroy Merlin de Taubaté, você, cliente, sempre tem vantagem. Você sabia que a Leroy tem um serviço chamado Leroy Instala? Como funciona, Jonathan? Bestrade, é muito legal. O cliente, ele vem até a loja, ele compra um produto e ele tem a possibilidade de a gente instalar para ele com total garantia, comodidade e segurança. Quer dizer, o cliente não precisa nem se preocupar. Isso é na loja toda? Na loja toda. Por exemplo, esse piso laminado, ele sairia por quanto? Nesse caso, o piso laminado adoro. Ele sai por R$ 63,90 apenas. Instalado na minha casa? Isso, e com garantia de um ano pela Leroy Merlin em Taubaté. E ainda você pode dividir no cartão da Leroy junto com a compra do produto, né? Isso, e até 10 vezes sem juros. E a loja fica na Avenida Dom Pedro I. 7254. Em Taubaté, Leroy Merlin. A casa da sua casa.